Romanos capítulo 2 Bíblia viva Bem, vocês podem estar dizendo, mas que gente tão terrível acerca da qual você está falando. Espere um momento, porém. Vocês são tão ruins quanto eles. Quando afirmam que eles são maus e deveriam ser castigados, vocês estão falando de si mesmos, pois fazem estas mesmas coisas. E sabemos que Deus, com justiça, castigará qualquer um que fizer essas coisas. Coisas como estas. Vocês pensam que Deus julgará e condenará os outros por fazê-las e poupará vocês quando as fizerem também? Será que não compreendem quão paciente ele está sendo com vocês? Ou então não se incomodam vocês com isto? Não veem que ele tem esperado todo este tempo sem castigá-los, a fim de dar tempo para que abandonem o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-los ao arrependimento. Mas vocês não querem ouvir. Assim, estão guardando um castigo terrível para si mesmos. Devido à teimosia de vocês em recusar-se a abandonar seus pecados, pois virá o dia da ira quando Deus será o justo juiz do mundo inteiro. Ele dará a cada um o que suas obras merecerem. Dará a vida eterna àqueles que pacientemente fazem a vontade de Deus, procurando a glória invisível, a honra e a vida eterna que lhe oferece. Porém, castigará tremendamente aqueles que lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos, pois a grande ira de Deus será derramada contra eles. Haverá tristeza e sofrimento, tanto para os judeus como para os gregos e pessoas das outras nações que continuarem pecando. Mas haverá glória, honra e paz divina para todos quantos obedecerem a Deus, sejam judeus ou de outras nações. Isto porque Deus trata a todos com igualdade. Ele punirá o pecado aonde quer que seja encontrado. Castigará os pagãos quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito das leis escritas de Deus. Porque, no fundo de seus corações, eles sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. As leis de Deus estão escritas dentro deles e a própria consciência os acusa ou, por vezes, os desculpa. E Deus castigará os judeus por pecarem em vista de terem eles as suas leis escritas e não obedecer-lhes. Sabem o que é certo, porém, não o fazem. De mais, a salvação não é dada àqueles que sabem o que fazer, a não ser que o façam. Não há dúvida alguma de que chegará o dia quando, por ordem divina, Jesus Cristo julgará a vida íntima de todos, seus pensamentos e seus motivos mais secretos. Tudo isto é parte do grande plano divino que eu anuncio. Vocês, os judeus, pensam que tudo vai bem entre vocês e Deus porque ele tem lhes dado suas leis, orgulhos de serem amigos particulares de Deus. Sim, vocês bem sabem o que ele deseja. Vocês conhecem o certo e o errado, favorecendo aquilo que está certo, pois aprenderam suas leis desde bem pequenos. Estão tão seguros do caminho para Deus que poderiam apontá-lo a um cego. Pensam que são faróis guiando para Deus os homens perdidos na escuridão. E pensam poder dirigir as pessoas simples, até mesmo ensinar as crianças tudo quando se refere a Deus, porque realmente vocês conhecem suas leis, as quais estão cheias de todo conhecimento e verdade. Sim, vocês ensinam a outros. Então, por que não ensinam a si mesmos? Dizem a outros que não roubem e vocês roubam. Vocês afirmam que está errado cometer adultério e vocês cometem. Vocês dizem, não se ora aos ídolos e logo fazem do dinheiro o Deus de vocês. Vocês têm tanto orgulho de conhecerem as leis de Deus, mas vocês o desonram, quebrando as mesmas leis. Não é de admirar que as escrituras digam que o mundo fala mal de Deus por causa de vocês. Vale ser judeus se vocês obedecerem as leis de Deus. Mas, se vocês não as cumprem, são perfeitamente iguais aos pagãos. E se os pagãos obedecem as leis divinas, será que ele não lhes dará todos os direitos e honras que planejou dar aos judeus? De fato, esses pagãos estarão em melhor posição que vocês, os judeus, que sabem tanto a respeito de Deus e têm as suas promessas, porém não obedecem as suas leis. Vocês, na realidade, não são judeus só porque nasceram de pais judeus ou porque passaram pela cerimônia da circuncisão para serem admitidos ao judaísmo. Não, judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração esteja direito com Deus. Deus não procura aqueles que cortam o seu corpo através da circuncisão física, real, mas procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados. Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá o louvor de Deus, mesmo se o não receber de vocês.